Olá pessoal do segundo ano, com esse segundo vídeo, eu quero revisar o segundo conteúdo da nossa prova, que é o passado perfeito progressivo. Oh, but why is it written past perfect and past perfect progressive? Não é porque está escrito past perfect e past perfect progressive. It's because they walked together, é porque eles andam juntos, and their difference is very subtle. E a diferença deles é bem sutil. Let's take a look, vamos dar uma olhadinha. This is past perfect, isso aqui é past perfect. My husband had painted our house in 1789, before we moved in 1790. It was very colorful then, we had a very original house then. Ok, olha só. Meu marido havia pintado, ou tinha pintado a nossa casa em 1789, antes de nós nos mudarmos em 1790. Ok, então, tanto o past perfect quanto o past perfect progressive relacionam-se a uma ação mais anterior do que outra no passado. Então, nesse caso aqui, primeiro o marido pintou a casa e depois eles se mudaram. A ação mais anterior tem o uso do had e do passado participivo do verbo. Ok, aqui nós estamos vendo que não há uma indicação de progresso, de continuidade desta ação. Por isso um past perfect simples. It was very colorful then, estava muito colorida, então, e nós tínhamos uma casa muito original. Então, ou seja, naquele momento, naquela época. Agora preste atenção ao uso do past perfect progressive. Past perfect progressive. My husband had been painting our house. He was very tired. It was half painted then. It wasn't finished. It didn't look cool. Meu marido tinha estado pintando a nossa casa. Ele estava muito cansado, ficou meia pintada, metade da casa pintada. Então, it wasn't finished. Não ficou acabada. It didn't look cool. Então, o past perfect progressive indica uma ação que começou e durou durante algum tempo, antes de outra no passado. Como é que eu sei que aqui ela durou algum tempo? Porque ela não está acabada. Meu marido tinha estado pintando e ele ficou muito cansado e não terminou de pintar. Então, ele começou e foi pintando até que ele ficou cansado e parou. Então, isso indica um progresso dessa ação aí. Ação da pintura. Nesse caso aqui, nós não temos uma indicação de duração. Mas o contexto nos indica que é um past perfect progressive. Beleza? Let's continue. Vamos continuar. Agora, quando a gente utiliza a duração. O leão estava muito cansado e sonolento. Por quê? A gente tem lá. Eat, hunt for three hours. Ele, caçar por três horas. Eat, ele. Eat three little poor gazelles. Ele, comer três pobres gazelas. Então, como é que eu sei qual o tempo verbal utilizar em cada uma dessas sentenças aqui? Na primeira, eu tenho a indicação de tempo. Que, inclusive, é um dos assuntos que vão cair na prova. For three hours. Por três horas. E, na sequência, eu tenho eat little three poor gazelles. Então, o que aconteceu primeiro? A caçada ou o fato de ele comer aqueles animais ali? Ok? Então, a ação mais anterior é o caçar. Então, e qual a duração dessa caçada dele? Três horas. Como que eu vou utilizar esse verbo hunt aqui? A gente vai lembrar, então, que o past perfect progressive é formado por had, ok? Been, tinha estado. And, o verbo ng, o verbo ng. So, it had been hunting for three hours. Ele tinha estado caçando por três horas. It had eaten three little poor gazelles. E ele tinha comido três gazelas antes dele ficar cansado e sonolento. Perceberam a diferença aqui? Na primeira ação, eu tenho a indicação da duração de tempo. E, na segunda, eu não tenho. Então, aqui nós temos past perfect progressive. E, na segunda, past perfect simple. Simples, né? Então, quando que ele ficou cansado? Ficou cansado após ter estado caçando por três horas e ter comido três pobres gazelas. Beleza? Let's continue. Vamos continuar. Então, eu tenho duas ações também. Win seven table tennis matches. Ganhar sete partidas de tênis de mesa. Play tennis for seven hours. Qual das ações existe uma indicação de duração de tempo? Então, seven table tennis matches, sete partidas. E, for seven hours, por sete horas. Então, eu tenho que usar o past perfect ou past perfect progressive aqui novamente. Na primeira frase, nós não temos a indicação de tempo. Portanto, he had won. Ele tinha vencido sete partidas. Na segunda, for seven hours, por sete horas, tem a indicação de tempo. Então, eu vou usar had, been, verbo, ing. So, he had been playing. Ele tinha estado jogando por sete horas. Então, não tem como separar um tempo verbal do outro. Por mais que a gente já tenha estudado o primeiro, e agora estejamos estudando apenas o segundo, o past perfect progressive, eles vêm juntos. Porque são muito, a diferença deles é muito sutil, muito pequena. Ok? My friend wasn't full of energy. Meu amigo não estava cheio de energia. O que aconteceu antes dele não estar cheio de energia? Lembra que tem que ter uma ação mais recente, que é o fato dele não estar cheio de energia. E as mais anteriores são o past perfect ou past perfect. Progressive, dependendo da indicação de tempo. He studied English all night long, a noite toda, tá? Indicação de duração. He read seven books in English. Ele lê sete livros em inglês. Qual das orações eu tenho uma indicação de tempo? Exactly. The first. Exatamente a primeira. So, he had been studying. Ele tinha estado estudando a noite toda. Está indicando a duração. And he had read, ele tinha lido sete livros em inglês. Tá? Então, mais dois exemplos aí em que a gente usa o had been e verbo NG para indicar a duração de uma ação anterior no passado. E o had mais o passado participio para falar de uma ação anterior a outra sem especificar quanto tempo. Tá? One more. Mais uma. Minha mamãe não fez café da manhã ontem. O que aconteceu antes disso? Why? Ou seja, por quê, né? She go to bed because she all night long. Ela ir para a cama porque ela iron, iron in English, means passar, ok? Roupas, né? A noite toda. Qual delas tem indicação de tempo? Ok? The second. A segunda, não é? All night long. A noite toda de novo. Então, a primeira, um past perfect simples. She, ok, went to bed. Ela foi para a cama because she had been ironing. Porque ela via, né? Tinha estado passando as roupas a noite toda. Então, iron, ironing. Ok? Então, ela foi porque ela tinha estado. Aqui nós temos uma ação simples, mais recente. No passado simples, nesse caso. Vocês viram que não há uma diferença aqui de past perfect para past perfect progressive. E sim do passado simples, né? Qual é a diferença? Aqui nós temos uma ação mais recente. Ela foi para a cama porque ela tinha estado passando as roupas a noite toda. Tá certo? Eu não vou colocar um exercício com simple past para diferenciar na prova. Mas aqui surgiu nesse contexto, tá? Sad neighbors. Vizinhos tristes. They be unhappy because they... Eles, então, estavam infelizes. Ah, mas não tem past perfect progressive aqui nesses dois exemplos. Porque nós não temos indicação de duração de tempo. Então, prestem atenção às indicações por tanto tempo, desde tanto tempo, a noite toda. Então, isso vai ligar, então, aos estudos que a gente fez, tanto de expressões de tempo, quanto do past perfect progressive. Ok? My mad teacher. Meu professor louco. My teacher be angry because... Meu professor estava zangado. Because we... The answer. Nós... A resposta. He was mad with me. Estava louco de raio. Because we hadn't known the answer. Nós não havíamos, não tínhamos sabido a resposta. Ok? Novamente, não foi usado past perfect progressive. Porque nós não temos uma indicação de tempo. Alaskan bear. O urso do Alasca. Então, she seen never a bear before. Ela ver nunca um urso antes. She go to Alaska. Então, ela nunca tinha visto antes de ir para o Alasca. Qual a ação mais recente? Ir para o Alasca. A mais anterior, não ter visto. Tá? Então, she had never seen... Ok? Terceira forma do verbo see. A bear before. Ela nunca tinha visto um urso antes dela ir para o Alasca. Before she went to Alaska. Tá? Não há indicação de tempo aqui. Então, novamente, um past perfect simples com um passado simples mais recente. Recente. Fat butch. Né? O gordo cão, naquele caso. Né? O nome do cão. A letra maiúscula indica o nome. Butch. Ok? Put on weight. Because he... Ele ganhou peso porque ele... Had eaten too much sugar. Tinha comido muito açúcar. Tá? Como eu sei aqui agora que eu tenho que usar o past perfect progressive? Se não há indicação de tempo. Porque há uma consequência no presente por uma ação que estava acontecendo no passado. Então, nós temos ali o before. He had been eating. Então, ele tinha estado comendo muito açúcar. Por isso, ele ganhou peso. Tá? Bom, esse aqui é um caso que ambas as formas seriam possíveis. Tá? Poderia ter colocado because he had eaten too much sugar. Porque ele tinha comido muito açúcar. Então, em alguns casos, é intercambiável o uso do past perfect e do past perfect progressive quando há um sentido de continuidade, como nesse caso aqui. Beleza? Bad luck. Kevin paint for eight seconds when the letter... Ó, temos indicação de tempo. Por oito segundos. Então, Kevin had been painting... Havia, tinha estado pintando... When the letter fell. Quando a escada móvel caiu. Qual a diferença do letter through stairs? Stairs é a escada fixa. Letter é a escada móvel. Tá, pessoal? A gente tem vários exemplos aqui. Então, I wasn't hungry. Eu não estava com fome. I had just eaten. Eu havia recém. Eu tinha recém-comido. Um sanduíche de frango. Né? E assim por diante. Tem vários aqui. Mas, eu quero mesmo eu chegar com vocês aqui no resumo, né? Da regrinha do past perfect progressive. Beleza? Ok? Então, vários exemplos aqui. Vocês podem pausar o vídeo. Lerem com mais calma se quiserem. Tá? Mas, não é o intuito que o vídeo fica muito longo, né? Finalizando, então. Past perfect progressive. Que é e quando uso, então. Esses exemplos nos mostraram bem. Used to emphasize the duration of an activity that happened before the other in the past. Usado para enfatizar a duração de uma atividade que aconteceu antes de outra no passado. Então, dar ênfase. Então, geralmente eu coloco uma expressãozinha com for, since e tudo mais. Formação. Had plus been plus verb ing. Tá? Então, don't forget this. Não se esqueçam. I hope I have helped you a little more. Espero que tenham ajudado um pouquinho mais. Now, after this video, I'm going to allow you... Eu vou deixar para vocês a little exercise. Um exercíciozinho com time expressions, expirações de tempo, and past perfect progressive. Ok? Hope you like it. See you next. Tchau, tchau. Obrigado.